Tá, quantos a gente perdeu aqui? Perdeu um matador, o alcaide da guarnição, o resto tá de boa. Beleza. Vai ter que trazer mais. Mas eles tem mais, por sorte. Mata deuses. Vigo. Acho que agora veio com menos. Você me ataca com três exércitos, não deu certo. Você me ataca com dois, acho que vai dar certo. Só pra você ter certeza que é o gargalo ainda, né? Que vai que muda. Ainda estamos no nosso gargalo, velho. Pô, mas isso aqui, mão na roda pra defender. Vamos dar, ele é pena que eu achei que ia ser a batalha doido da cidade e eu recrutei o seu matador. Vem, guerreiros! Vem, guerreiros! Vem, guerreiros! Estamos prontos! Perdeu a nossa! Foram os deuses ancestores! Vem, guerreiros! Vem, guerreiros! Vem, guerreiros! Dwarven-lheiros! Você vai conseguir isso! Eles nos derrotam! Atenção! Capitão! Nada pode nos impedir! Eu vi eles se mexendo pra cima! Pra todos vocês! Grupo 2! 2! 2! Agora veio até outra artilharia porque tem mais de 40 unidades do nosso lado! Por causa da guarnição, o exército... Agora eu consegui ver até mais uma artilharia pra ajudar! Atenção! 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 Os projéteis ficam aqui estrangeiros! Vou guardar as bombas pra gente usar quando eu explodir aqui na linha de frente os caras! Atenção! Nada pode nos impedir! Nada pode nos impedir! Nada pode nos impedir! Não se pode questionar a decisão do caos! Não, eu estou ligado! Estou só falando pelo mesmo mesmo! Atenção! O canhão dele já virou história! Vamos pegar o outro! Uma galera aqui atrás! Parada! Achei que tinha mandado todo mundo já! Perdão! Algumas mãos na rua! Esqueci? Agora! Clique! Mas espera! Coloque! Ah, agora! Glória! Não! Caramba! Pro caos? Acho que não. Só se você deixar eles recrutar as unidades dos anões. Mas acho que o cara tirou pra fazer separada, né? Um do seu caos, outro dos seus anões do caos. Então... E aí Nathan, boa noite, tudo bem? Já vem eles... Já vem eles... E cadê os Barbalongas que eu chamei aqui? Estão bem longe os caras. Então ficam vocês aqui mais pra frente. Precisaremos. Agora o que eu estava fazendo era criar o grupo aqui, para saber como estão as munições. Quantos tem aí? Oito, já acabou. Vem pra cá. Vamos soltar as bombas agora. As fortaleiras que estão lá longe... Já devem estar alcançando já, né? Nós demandamos luz... São e a energia... ...Demoração... Ahhhhh, matadores! Eu derruba o Gigante. No.. Eles estão atrás... Ok, sem tempo de pensar muito. Vai todo mundo. Vai todo mundo. Vai todo mundo! Vamos começar a atirar! Vira-nos! Slayers, vá! 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 Não pode nos ajudar! Vá! 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 Volta ai, balestra eles que ta ficando meio lotada ai. Os gigantes conseguiu quebrar muito a linha já. Agora vem aqui, jogar bomba. Deploy em 3, 2, 1... Fire! Eles estão em modo guarda. Anu! Anad! Zykhout! Grunge Throne! Move para atacar! Longbeards! Nosso mestre nos desceram! Espere, Anad! O mundo! Agora! Amor, Amor! Pegue agora! Sim! Stop! Não! 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 Pazook! 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 Eu tinha que botar os matadores ali porque ele estava falhando e eles estavam muito aglomerados. Agora está tudo certo. E a gente era uma garela. Ele estava fazendo isso. Evite! Seria a sua opção! Irmã! Vem, Znorich! Vem cá! Você lutou como nós! Precisa-se aqui! Isso é uma pensão! Pode acertar e ver o que está aqui atrás E lá você vai Rage fast Rage fast Rage firepower Ready Defendence Fondo 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 Não tem nada! Para o High King! Você não é um exército! Nós vamos voltar! Preciso para estragar! O que é isso? O que é isso? Persegui com os matadores que eu não fiz isso da última vez. Eu podia ter matado muito mais os exércitos deles. Preciso para estragar! Preciso para estragar! Estranho para estragar! Dinocóptero! Guaf Warriors! Ataca na terra! Escreve! 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 Anões quebrados demais. Por que quebrados? Se você ganha batalha é quebrado? Escreve! Vai lá! Falta só mais sete! Escreve! Dá para pegar as guerreiras do caos ainda! Ainda bem que vocês não vieram com as modificações do caos ainda! Cê é louco! Anões escuros do velho mundo! Foda de fato! Vai cobrir o The Game Awards? Não porque eu estou cagando para os prêmios que os jogos ganham! Eu não compro o jogo por causa de prêmio! Bom para a empresa que ganha prêmio! Eu não ganho nada então que se foda! Para essa campanha aqui eu quis deixar ela no lendário justamente por seus matadores! Então a gente vai resistir aí até o fim dos tempos ou morrer tentando! Então vamos ver! Já foram aí... Quantos? Cinco né? Faltam sete! Vai vir mais airs tacar agora! Se eu nem contar as batalhas do caos no turno deles aqui! Ou eles vão desistir e vão para o outro lado né? Não! Eles vão querer mais! Mais dois exércitos do caos! Não tenho mais linha de frente para segurar essa galera aqui! Eu vou fazer o seguinte! Foi muito bom defender esse gargalo! Mas não era tempo de eu segurar essa linha de frente aqui! Até eles invadirem! Eu poderia recuar e defender dentro da cidade! E é garantido que a gente consiga defender melhor! Lá tem mais gargalos! Mas é muito bom também! É que esse aqui é um gargalo só! Vamos embora! E lá vamos nós meus amiguinhos! Agora tem seis anões aqui! Seis anões e um sonho! Tá doido bicho! Mas é o Sigmar gente! Quem é Sigmar não rolê velho! Sabe o que o Sigmar tá fazendo enquanto a gente tá aqui se ferrando? Tá lá brincando de atacar aí a própria facção dele! É isso que o Império faz esse For Sigmar aí! Pelo amor viu! Pelo amor! Pelo amor! Vamos lá! Ataquem os erros! Prontos para atacar! Ataquem! Ataquem! Para o reino alto! Ataquem! Ataquem! Abra! Ataquem! Deixem os erros! Eles nos erros! Eles nos erros! Apenas! Estava! Move-nos! Nada pode nos impedir! Move-nos! Estranho! Ataca! Usa-me! Ataca! 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 Quanto, irmã! Esquecendo as pernas! Ordemfica! Vem incação! Dessa! Arrubiante! Descortamos o Senhor! Volta! Mexa! Mexa! O ventreiro! Ele é um peito! Por que? Nós ficamos em frente! O ventreiro! O ventreiro! Atlânticos! 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 Animais! Dois para os ancestais! Ainda é como você entrou nas unidades! Ainda é difícil! Atirar a raça! Deixe-me mover! Esclare-se, princesa! Os clãs se unem! Esclare-se! Mexa! Esclare-se! Você já terminou de escudir o canhão dos caras, vem pra cá agora pra jogar bomba! Jog! 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 Vem agora! Jog! 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 Os clãs! Jog! 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 O que é isso? Cova-se! Vá! Sim! Sim! Nada pode nos impedir! Não podemos atingir! Atenção! 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 Eles têm que fazer o caminho para os deuses antigos! Vá! Atenção! Um explosivo, só a mira da minha artilharia, a proteção dos ancestrais e a força da nossa parede de escudo Só isso que restou aqui, nem parede de escudo tem mais de ali Vamos galera, essa última defesa vai Faz essa última defesa pra gente, pra fazer bonito Pessoal, o minha ta vindo mais gente ainda Reforços da superfície Tá lá Mais uma defesa, feita com sucesso O general deles tá inabalável? Ah, é porque é o general dos anões aqui, do caos Que isso? Na minha linha de frente não existe mais Só acelera aí, mata o que der É só acelera aí, mata o que der O Gandalf chegando, pois é, cadê a Zaga pra ajudar a gente, né Cadê os cavaleiros do Rohirinho, velho Seria louco se o exército de Jeringrá ou de Karakadaka estivesse aqui perto dessa cidade Porque aí ia ter a ajuda deles também Quem sabe eles colam aí, né Tá quase morto aqui o carinha deles Tenho medo de como vai ficar essa invasão depois que o caos vai subir o rework deles, velho Aí eu tenho medo da invasão de verdade Pra saber as novas armas que eles vão ganhar aí Pra saber as novas armas que eles vão ganhar aí Faltam cinco Ok, mais um exército que se foi Vários matadores morreram nessa batalha agora Estamos chegando ao limite que a gente consegue segurar essa onda aqui por enquanto Daqui tem dois full stacks ainda dele que tá em marcha aqui, ó Que vão atacar agora, provavelmente O resto subiu, então eles não vão alcançar aqui Agora ele veio só com um Se ele veio só com um exército, ele não vai esperar ninguém antes de avançar É, o que aconteceu com a nossa... Ah tá, tá aqui ainda Hmm... Pera, ele tá com a cidade agora? Ah, ele tá com a cidade, então vamo lá Cadê meus girocópteros? Tá, os reforços vão vir, putz, lá perdeu Ok, o lugarzinho bom de defender Nessa cidade aqui Acho que é esse morrer aqui mesmo Porque aqui você tem a proteção pros arqueiros Nesse lugar aqui, o problema é enquanto o canhão dele estiver vivo, né Você tem os gargalos pra fechar com infantaria Que a gente não tem muita Ah, provavelmente ele vem desse aqui primeiro Ah, já apareceu eles lá atrás Bom, então se eles vão vindo ali Aproxima mais aqui Espero pra colocar os arqueiros lá na frente Que eu tenho que destruir com os girocópteros Por que você não tava no mesmo lugar? Pera aí, três de vocês aqui, uma atrás Modo guarda E agora tem que esperar aparecer aí os reforços da superfície Pra gente ver onde a gente vai colocar eles Os flutuos estão secos Vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá Vêm pra cá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Apenas as pernas do Dwarven! Venha! Isso é uma espalha! Correia rápido! Correia rápido! Correia! Passem esses pernas! Vamos! Correia rápido! Correia rápido! Correia rápido! Pois é, eu atacaria com os oito juntos! A máquina sei lá porque que não faz isso! Correia! Correia rápido! Correia rápido! Correia rápido! Ih rapaz, você não era para atacar não! Continua andando velho! Provavelmente você nem sei que chegava a tempo, mas tenta aí! Correia rápido! Correia rápido! Correia rápido! Prontos para atrasar! Muita-los! Esclare os velhos do Dwarven! Preparo para o bomba! Vamos! Vamos! Correia! 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 Ei goce! Não podemos parar! Correia! 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 Array! gown increíblei! A cada ponto você não vai conseguir chegar aqui não mano, só aceita sua morte e isso ai, faz o que você conseguir Acampei uns pirantes ali, deixa os baleteiros únicos acertarem, porque eles tem dano mágico, vai mais fácil de matar eles Vocês ajudam aqui Vamos lá! Estranho! Ainda que a Vengeance comece! Funderas! Kazoo! Quonanets! Estranho no objetivo! Estranho para estranho! Slayers! Atos da Veleira Aqui está sob controle, tem uns Cavaleiros aqui desse lado Eles estão com uma descaramuça ainda Eles estão com um descaramuço ainda Os tações são desinatros Flávio para Vengeance Flávio paraão! ANARD! Slayers! Pegue para os ebis! Estou aqui Por que vocês estão indo para cima? Você já alcança? Você tem bomba ainda Faz o seguinte, volta para cá, volta para cá Mais uma bomba aqui Cama! Cama, vem! Correla! Tato, vem! Vamos lá! Move to attack! Yes, yeeees Fazer Thunderous Scarp Scarp Move now Vira essa galera aqui... Bomba não temos mais nenhuma... Olha lá! Pega nós! Pega nós! Sobrevivemos ao primeiro turno, hein? Vamos lá! Bate a arma! Bate a arma! Bate a arma! Vamos lá! Nós temos escolas para se arrumar! Quo são nós? Eles estão nos errados! Quo são nós? Onde está a Queen Helga? Ahhhh! Slairos! 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 Sim! Go! Kata-kan-kata-kit-ha! Put the caras encor! Launch lower! Slairos! 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 Pai! Slairos! 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 Atenção! 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 Ataca os Arcos! Atenção! Acabou a munição, vamos para a perseguição! Aqui só tem um... Agora não dá para aguentar mais não, bicho! Cê é louco! Só se eu tiver um turno para respirar eu olho lá ainda! As campeões você não vai alcançar, pega essa galera aqui! Oito... Oito... Seis... Quatro... Ah, quase fomos três! Como é que estamos aqui? Dezesseis ainda? Que belo o altar... De Norska, não? Oito... Cadê o outro girocopter que eu mandei me perseguir também! Opora! Quatro... Três... Só mais um para garantir! Só mais um! Só mais um! Nossa, onde está esse um velho? Aqui! E foi rezar no altar para pedir a proteção! Mais três matadores se foram! Um! Esse foi o último, né? Ninguém mais alcança aqui! Ah, não tinha mais um ainda! Puta que pariu! Mais um exército! Gente, acho que esse é o último! Esse é o último! Ninguém alcança mais! Um! Vamos aguardar aqui pacientemente! De novo, né? Estrondeiros! Vocês são melhores ficando aqui nessas laterais! Fica recuado aqui por enquanto, né? Para a gente esperar vir aí o... O girocopter fazer o trabalho! O girocopter é um resgate! Meu Deus! Vamos dar aqui! Nós estamos semelhantes! Sempre burro porque essa cataputa parece que é atrás, velho! Nosso fogo é arrependido! A próxima jogada! Os lançar setas vem para cá. Estrondeiros também. Os lançar cairos também. Tá, já vamos pegar aqui vocês! O modo guarda! A primeira jogada! Sim, eu posso ser condenado à defesa por esse meu erro. Pelo menos vamos tirar mais um canhão dos infernos deles. por o rei. Quarto! 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 Para os Ancestores! Quarto! Quarto! Os axos estão saindo! Os fundadores! Eles têm errado, Dosh! Os guardadores de defesa! Atenção! 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 Vem! Os moradores! Desenque elas! Os antigos! Atenção! 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 Nada pode nos parar! Nada pode nos parar! Nada pode nos parar! Atenção! Nosso balista não vai dar tempo de chegar aqui. 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 O caixa está fora. Vem, desligue os rancos. Vocês já terminaram de matar o canhão ali. Podem ir para cá agora. O objetivo principal é eliminar o canhão. Descobre os deuses! Jardim! Corre! Corre! Calder! Corre! Corre! Nós temos riscos para nos afastar! Corre! 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 Atenção! Não! Os caras de pelos caras, o grande vasco! Não o que podem parar de lutar, eles já sabem que é uma vitória! Atenção! 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 Estranal, galhos! O que são eles? Atenção, que o seu sangue vai ter eles! Para os deus ancestres! O que são os corações? O que é isso? Atenção! Dowie, ataque! HONDURES! Atenção! 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 Ataca! Ufa eles! Atenção! HONDURES! Tireta! Atenção! Será? 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 Será que se mata esse filho do caos aqui? Acho que não dá Tem que ter esse filho do caos, dá tempo ainda Duas Qualquer coisa que a gente consiga eliminar deles aqui pra sempre Uma, falta uma Um tiro, um tiro, de quem quer que seja Por favor, por favor, por favor Aê, eliminou a filha do carro, beleza Mais uma unidade morta No limite É, foi meus amigos, não tinha o que fazer agora Voltaram bravamente Não tem linha de frente pra segurar mais Tá, então infelizmente essa vez não deu certo Ele vai devastar a cidade Porque o mod que o carro pode ocupar ainda não está atualizado Então Mas fizemos o nosso melhor na defesa Nossa, vamos pra onde recuou o cara da patrulha Infelizmente esse era o nosso porto Nossa renda vai explodir agora, tá Esse era o nosso único porto Que dava acesso a toda essa renda aqui De comércio Então Bem prejudicial pra gente Essa barata Agora é com vocês, cara Cadê a queira em grade, vai lá Essa facção aí dos elfos, os verdes, até agora não estão atacando Agora que o caos chegou, eles vão lá atacar a cracadra Mas isso vai se lutar Mas isso vai se lutar Mas isso vai se lutar Pai, eu quero só ver se vocês vão atacar os caras ali, Veningrad Ou vai correr Cadê? Cadê? Aí você matou foda, né? Ô, louco! Ô, louco! Uma salva de palmas para Zakhar Bortnik Caraca, velho O cara veio e mostrou que veio, mano O cara mostrou que veio Caraca, cara que atacou eles também? É, atacou ele e perdeu aparentemente Então vocês continuam aqui voltando, né? Que a viagem é longa, velho Eu já vou até deixar alguém recrutando os quebra-ferros assim que der Para acelerar, porque senão a gente tá ferrado, velho Vai demorar 3 turnos ainda Veningrad passou o carrinho ali, velho Quem é a nossa chama? Libera um level 5 Eu ainda não tenho nenhuma cidade de level 5 Tô tentando faz tempo Veningrad Ae, finalmente consegui convidar a Eringrad pra abrir Pra vir e passar batassa 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 Meu Deus Tá, Malofax tá aí pro turno da unidade dele ali No próximo turno a gente tem 18 unidades do Umgrim, velho Dá pra... Dá pra tretar Vou pegar mais dois patropegueiros só pra encher o exército, velho Não é que eu vou ficar com eles, mas só pra encher o exército Que é possível pegar no momento Ahn... Aqui tá de boa ordem pública Vai parar em 0 Aqui... Vai ficar levemente tenso porque esse cara tá esperando a corrupção do caos O FedEx e o Goth aqui voltaram Eu posso montar um exército pra eles... Aonde? Acho que aqui nessa cidade aqui mesmo Se bem que aqui você pode escutar o que? Aqui não tem infantaria Cara que cara, tem Vai, cadê o Goth? Vamos começar Gotrek! Quanto tempo você tá com a gente ainda? 19 turnos? Vai demorar um pouquinho pra gente montar um exército pra você, meu querido Aqui 15 turnos pra... Poder finalmente colocar uma cidade de level 5, né velho Aqui já pegou... Eu tenho que gastar o crescimento, não vou poder guardar Mas já tô conseguindo um negócio que eu precisava Aqui, eu preciso colocar a muralha ali pra segurar o caos, né velho Daqui a pouco ele vai embora, mas ele participou de batalhas muito boas, velho Na presença dele aqui Tá tudo bem Não tem nada a fazer aqui Vamos lá Não tem nada a fazer aqui, vamos lá Aqui, esse caminho parece melhor Zoom Já mexi Melhor esse recurso aqui O caos chegou, chegou, velho Vamos lá, Eringrad eu acho que você vai morrer agora Sinto te dizer isso, mas eu acho que você morre agora O Império tá sendo bonzinho e tá mandando um exército, né velho Obrigado, Império, viu Por mostrar que você é realmente um completo inútil O cara manda um exército e fala, olha aí, tá ajudando Foda, né Próximo turno a gente parte pra cima dos caras do Cabal aqui com o Hungrim Com o que a gente tem de exército aqui, é isso aí, velho Tem que ser suficiente Olá Uro Ano Não Vou colocar esse matador no exército do Goten Um exército nosso e uma guarnição de um gargalo bateu em 7 Isso, moleque, vai embora, não enche meu saco não que eu estou culpado, por favor Ah, ele vai atacar os Norskans aí Opa, quem atacou? Império? Oh, o Bell Grande um Bell, muito bem, velho Nunca reclamo mais, velho Quero ver como é que o Cabal vai conseguir fugir daquela ali, velho Ele vai dar um jeito Bom, lanche de sangue foram destruídos Isso aí, velho Resolve até que até aí logo, Thorne Eu preciso de você, velho Morreu Mas é muito bom, você conseguiu finalizar os caras, velho Um exército está vindo aqui por baixo, ó Das províncias novas Usar Thanos, o que ele está fazendo? Todo mundo vai vir aqui Beleza Opa, Barak Bar voltou Isso aí, Anões Unidos jamais serão vencidos Vamos dar ali Ué, o cara roubou o espaço do Malofax Então tá, né? Oh, oh, oh Meu herói, velho Aquele cara é meu herói, velho Aquele cara, ele é meu herói Adeus, Cabala O Som do Cifador tá aqui? O Som do Cifador tá aqui? Mano Mano, como? Você tá com a lâmia, então? Será que ele tá com a lâmia, velho? Não, não Será que ele tá com a lâmia, velho? Bom, José vai ter que terminar a treta dele com os Skavens Enquanto o resto sobe aí, né? Porque estamos ocupados Um velho O que é que ele tem? Pernador O Byron Cadê o Félix? DEMONSLAIR GOTRAK GERNISAN Aqui falta dois turnos Poder recrutar os negócios Não, um green Norsk por enquanto Tá sob controle Já que sua reposição é rápida Pega a baía das lâminas Pra fechar esse portal do caos Aí vai ficar uma patrulha rondiária Pelo menos pra proteger a região A reposição dos matadores dele é rapidão Dois turnos já tá cheio É o tempo da gente chegar Em algum lugar Ahn Fazer isso aqui agora não vai ajudar muito Faz um de ordem pública então Que ele tá caindo aí O subcifador está em todos os lugares É o trabalho dele Então faz sentido Mas acho que ele tá aí na... Ele tá na lâmina então velho Ele tá vindo com o exército aqui debaixo E a tropa de prata tinha sido destruída faz pouco tempo Quantos povoados você tem Três Não, ela aumenta com você Mas você tá em guerra com o Snitch Como é que ele passou daí sem você fazer nada Kalida Boa Kalida Esperava mais de você O que? Entra em que uma pessoa Minha angiura Minha angiura Minha angiura Minha angiura Minha angiura Minha angiura Vai ser o comandante do reino Poderá ficar Não, vai ser É hora Usando Saludas Qual que é o rancor que a gente está indo, do Spele Verde? Eu iria pra cima do Spele Verde agora pro José, se eu não tivesse que ir atrás de Skaven. Tem mais era pra mexer? Eu mexo todos, velho. Todos estão clicados pra mexer, pelo menos. Boa, Norsk, batendo o exército do Malekith, assim demora mais pra encher meu saco. Acho que o Kislev atacou eles lá, ou foi o Império. Não sei, alguém atacou algum exército que eu mandei atacar, velho. O Barakivar mal chegou e já foi confederada. Mara! A Draga foi destruída, finalmente alguém atacou ela. Boa Não quero aliança militar, meu amigo Eu só quero acabar com o caos Você é a mesma coisa O José tem que ajudar O rei dos anões aqui com muita coisa Batendo esses elfos da floresta ali Apareceu uma esfera ali agora Que eu já posso bater na caminha Quando a gente vai passando com o Hungrim Recrutador Nem todos foram ambiçados com a graça As tuas inteligências necessárias Para cativar pessoas em torno de uma causa Passa vários turnos recrutando O custo de recrutamento é menos de 5% Mata bélica da aflição já era Ah, a gente pode colocar isso aqui Para aumentar a munição do exército Aqui pode colocar esse daqui Ah, cara O que você quer? Estou me movendo O que você quer? Assim Hey groot, o que eu posso fazer? Oi, temos aqui Pod책 Júni 准 Eu vou pegar mais um desse O Slayer em mim procura a morte O tronco é mústico. Eu. Que ordem? Pega-se! O clã! Eu não tenho que me preocupar. A migração dos Björnlings. Está horrível. Mas a corrupção está descendo. Aqui está ruim que a gente perdeu o acampamento. Nessa ali provavelmente vai ter rebelião mesmo. Tem o que fazer. O resto está até de boa. Ok. Dois exércitos voltando. Está snitch, snitch, snitch. Eu provavelmente não conseguiria te emboscar. Se eu quisesse. 40% de chance. Mas não custa tentar. Já passamos por isso várias vezes e seu exército agora está um lixo. Comparado com quando a gente começou essa guerra. Renda. Vou fazer isso aqui. Cova dos Dragões. Poucos anãos conseguem resistir a tentação do tesouro reluzente de um dragão. Sobretudo quando o dragão morreu há muito tempo. Renda gerada mais 500. Produção mais 6 de ídolos, dourados, pedras preciosas. E mais um de ouro de juramento por turno. E vão perder 10 relações com os elfos nobres aí. O que é um preço... Que ninguém liga, né? Que ninguém liga, né? Sabe o que eu vejo o principal da campanha? Eu conquistar o Vortex, né? Na real é bater na invasão do caos. Depois a gente vê o que a gente faz. Isso não é bater. Nossa, o Vortex está muito longe. Não vai chegar nunca lá no Gautre. O objetivo principal sempre foi dominar o mundo, o padrão, né? Toda campanha que eu faço pedem para dominar o mundo. Hum... Eu estou emboscado ainda, mas ele se mexeu e não veio para cima. Curioso. Até parece que tem a passeia. Tá, pera. Agora a treta é do outro lado, tá? Pode mandar a coisa para lá. Finalmente estão fazendo cerco em penhasco negro, velho. Caraca, o Gringor está sendo um atraso para vocês, velho. E aí... Ué... Acho que aquele cara ia vir para cima da gente e ele voltou. O cara aqui é muito doido Proteção de Valaias Sacerdotes rúnicos são raros, mas quando visitam as cidadelas Confere a proteção de Valaias sobre o lar e a família Nível de horário é recrutado mais dois para ferreiros rúnicos Imaculado mais três para toda facção Arquiteto Planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito estranho por aqui Esteve presente nas regiões e acompanhando a mente das construções Ok, aqui, aqui Aqui pode colocar Se implementar seu alcance Aqui pode colocar Vida Esse cara não tem nada exerido dele ainda E eu não quero uma esfera andando na minha região Que gera rancor Então O patrocinador Gaminon provavelmente vai ter um trabalho Pera aí Pera aí Eu cresço sem Pronto 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 Eu respondo para o clã e o caos Por que os reis comandos? Por que os reis comandos? Eu tenho que cumprir o meu escravo de... o que? O escravo está morto. Pena que eles estão em um level baixo de novo. Senhor do Clã Morton! Você vai responder por esse insulto! Ei, cara! Eu vou! O tronco concorda. O exército concorda. Ele é meio carente. O exército escravo, ele quer atenção. Deixe-nos arrumar isso. É hora! Os reis comandos serão arrumados. Podem colocar agora... Põe caça inimigos. Mestre de Runecraft. Minha angra bora. Vem! Mestre de Runecraft. Eu sou o rei do Clã. Eu sou o rei do Clã. Eu sou o rei do Clã. Ele já apareceu a patrulha ali. Pode construir o porto que a gente precisa de dinheiro. Se bem que... Eu não posso gastar agora, né? É... Amiguinhos! É... Amiguinhos! Agora eu posso recrutar os quebra-ferros que eu tava precisando. Summona-me, se você puder É hora de arrepender Onde está o alemão? Está na hora de quebrar minha reina, galera. Vamos lá. Ah sim, esses exércitos obviamente estou recrutando para quando chegar aqui o da... O da do Durin aqui, né? Que está faltando essa galera para ele, né? Nossa, aqui ainda falta bastante para pegar level 5 a cidade, hein? Porque eu gastei acrescimento para colocar a muralha Hum... Quem ganha? Dois exércitos e meio de caos full motivados Ou... Três exércitos de uma facção que tem cavalaria de ursos Quem leva essa? Quem ganha nossa chama? Só vai demorar um pouco para desbloquear ainda, porque eu tenho que deixar level 5 a cidade Porque só libera o level 5, né? Se eu não estiver enganado Exatamente, só level 5 Salão da guia dos engenheiros, precisa também aqui depois O level 5 vai liberar até o tanque O ursos, lógico, eu também acho Vamos ver, né? Só queria saber aonde que está... O ratinho O ratinho Não o ratinho do SBT Mas o ratinho que tem dois povoados aqui Eu vou chutar aqui, aqui embaixo mesmo Faz o seguinte, então, ó Calida, eu vou pisar na sua terra rapidinho, então não fica triste, não Na verdade, ó Só para você não ficar triste comigo, não sei essas tropas, vai Prometo que eu vou embora depois Mas não pensem que isso aqui é uma coisa a mais não, hein? É só literalmente Eu querendo passar por suas terras Agora tem que fazer o set tudo de novo para os matadores, né? Enfim, deixa eu fazer o set de outro carinha que não vai morrer fácil Tipo o do Durin lá, que eu falei que ia fazer, né? Só que é o set roxo, né? Pelo que a Meg falou O set roxo é caro pra baralho Ahn, golpe letal heróico Qual que é o que dá A parada Anel de Grimnir? Não Cétrico de Pedra Ok, esse aqui dá para pegar Só reciclar uma dessas baratas que ninguém está usando Esse aqui é bom, pode deixar Ahn, esse aqui tira, tira, tira Tá, e tem que sair daqui agora para ganhar negócio A gente querendo entrar nos gargalos da minha calidade Ainda bem que os gargalos são bem grandes, a gente consegue passar Tá, cétrico de Pedra Melhor A gente formidável, Cétrico é um poder capaz de mover montanhas ATAQ cor pra cor mais 15, a gente vai ganhar aí o ataque pétrico Aí, aqui, pronto E esses 200 que falta, que sobrou, quer dizer não, falta Posso lhe ajudar? Hummm Eu posso colocar uma das partes do set lá, dos matadores de novo. Eu aguento mais perder isso aqui, né, mas beleza. O legal é que você pode colocar esse item para o Gotuk aqui, né, velho? E ele ficaria mais sinistro que ele já é. Pode colocar esse item para ele que ele fica bravo. Ele não tem golpe mortal? Nossa, por que ele não tem? Pô, ele é um matador, ele tinha que ter golpe mortal. Vou deixar com ele, por enquanto. Enquanto os matadores estão level baixos, não vai compensar deixar com eles. Semente do Renascimento é bom também para vocês curar. Já que isso é inabalável. Tem set de engenheiro, se não tiver, nem quero set. Sete de engenheiro. Prospector, barba-ferro, velha-guarda, veterana, matador de trol, ferro-chefe, pode ser. Concierge também pode ser. Tem que ver os bônus, né, velho? Eu acho que o Prospector é o que encaixa mais, velho, pelos negócios que ele está dando aqui. Concierge. Buff para a galera que está em volta, isso aqui é bom para um ferreiro único, velho. Prospector, ataque de magia. Enfim, temos que juntar mais ouro de juramento, né, que está triste a situação. Já mexi todo mundo, os heróis também. Minha angustia é brilhante. Eu tenho os fogos de fogo que estão brilhando. Percebamos! É hora? É hora? Pronto. Pronto. Tem algum set que ajuda o herói nas ações? Hum, não sei não, hein. Eu tenho que abrir o Stream Raiders, velho, já enrolei pro caramba. Essa dá bônus para o atirador, então é o Prospector é o que a gente tem que pegar. O que aconteceu? O Stream Raiders sugando todo o meu PC para variar, né? O jogo mais pesado do mundo. Se o meu PC roda Stream Raiders, eu acho que Cyberpunk vai rodar lisos a 60 FPS ainda. Vai ter set que melhora a coisa de ação é difícil, porque você não precisa estar com os equipamentos para fazer as ações, tá ligado? Ele envolve mais a árvore de skill. E a árvore de skill já está cheia dos seus negócios de amago. Mas o da velha guarda azul que dá regeneração constante é o melhor. Então, eu coloquei um desses itens para o Ungrim. Para ele ficar mais imortal. E faltou só uma regeneração ali para ele sobreviver nas batalhas, velho. Zatã... Nem sei como é gastar isso aqui, velho. Se não tiver nada que for aberto, foda-se. Hum... É um gargalo, hein? Vamos tentar machucar ele aqui o máximo que a gente conseguir, velho. É um gargalo, hein? 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 Obrigado.